Linha de Frente Seocari, que é cientista política Temos mais uma cientista política Pra vocês conhecerem hoje Pela primeira vez aqui no Linha de Frente Não tô errada não, né? Pela primeira vez A Maria de Carlos, cientista política Com uma abordagem internacional E a Ariane Benedito, economista Que também já é conhecida Aqui da Jovem Pan News, porém em outros programas Bem-vindas, boa tarde Obrigada pela presença de vocês Obrigada Muitos assuntos quentes pra gente tratar hoje Mas vamos começar com uma notícia De agora a pouco lá de Brasília O governo federal sancionou Aquela lei que estabelece a cobrança Do imposto de importação Pra compras internacionais De até 50 dólares Três horas, 59 minutos Hora de encerrar O programa, o Linha de Frente de hoje Queria agradecer a Ana Beatriz Riche Deise Siocari, Ariane Benedito Maria de Carlos Foi muito bom falar com vocês mais uma vez Bem-vindas sempre Boa tarde pra vocês Boa tarde Boa tarde E obrigada pela sua audiência Também pela sua companhia Agora é hora do 3 em 1 com ele Evandro Cine E aí Evandro, boa tarde Tá preparado já pro programa? Ixi, depois de acompanhar esse Linha de Frente Qualificadíssimo É claro que a gente tá preparado Aqui no 3 em 1, Lívia Abraço pra você e pra todas que participaram da bancada hoje A você que fica conosco O que tá chegando agora Bem-vindo e bem-vinda